Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 15 de fevereiro de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Castro e começamos com os destaques da edição de hoje. A Prefeitura inicia obras para ampliação da malha cicloviária na cidade. PPP moderniza iluminação pública em praças do Roosevelt e do Santa Mônica. E ainda, a Prefeitura conclui infraestrutura do Ambulódromo na região central. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! As obras para ampliação da malha cicloviária de Uberlândia começaram nesta última terça-feira. O projeto, cuja ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Odelmo Leão no final de janeiro, prevê a construção de 11 quilômetros de pista para a prática de ciclismo, ligando a região central da cidade aos bairros do entorno do aeroporto no setor leste. Nesta primeira fase, os trabalhos se concentram na Avenida Anselmo Alves dos Santos, no trecho em frente ao Centro Administrativo Municipal. Além da Anselmo, serão contempladas as avenidas Rui de Castro Santos, Dr. Vicente Salles Guimarães e Sacadura Cabral. A obra é fiscalizada por meio da Secretaria Municipal de Obras e executada pela empresa Sigma Engenharia e Construção Limitada, que venceu o processo licitatório. Além de obras civis, a implantação contará também com sinalização vertical e horizontal. O objetivo é aproveitar os canteiros para a implementação da infraestrutura cicloviária e fazer o alargamento da pista nos trechos em que houver necessidade. PPP moderniza a iluminação pública em praças do Roosevelt e Santa Mônica. A semana começa com melhorias possibilitadas graças à parceria público-privada, a PPP da Iluminação Pública. Na Praça Clarinda de Freitas, a Praça Paris, no Roosevelt, está sendo finalizada a instalação de 14 postes de aço e 3 postes de concreto, totalizando a implantação de 19 luminárias de LED. O bairro Santa Mônica também está sendo contemplado com a inserção de 28 postes de aço e 28 luminárias de LED na Praça Luiz Finotti. A modernização da iluminação pública, iniciada em maio de 2020, faz parte da PPP firmada pela Prefeitura com a empresa Engie. As melhorias incidem na minimização dos impactos no meio ambiente, reforço da segurança pública e na otimização dos custos aos cofres públicos. A eficácia e eficiência do projeto já possibilitaram a redução da emissão de milhares de toneladas de gás carbônico e diminuição de consumo de energia elétrica. Prefeitura de Uberlândia conclui infraestrutura do ambulódromo na região central. Com o processo de concessão em andamento, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, concluiu as obras de infraestrutura do condomínio público voltado para a regularização do comércio informal e a oferta de melhores condições de trabalho aos ambulantes na nona região central da cidade. Em breve, os vendedores ambulantes, habilitados por meio de edital de seleção, receberão o termo de autorização e uso para o início da implantação de uma associação voltada à administração e manutenção do espaço e posterior início efetivo das atividades. Em prol de melhores condições para os ambulantes, atendimento aos consumidores e movimentação econômica, o condomínio público, também chamado de ambulódromo, está localizado na Praça Professor Jaci de Assis e possui áreas cobertas com 3 metros quadrados cada, os chamados boxes. O local, que também possui banheiro público, comporta 118 vendedores. E agora vamos para um rápido intervalo e já já voltamos com o Giro de Notícias. Oi! Tô de volta e com super dicas de economia. O IPTU tá com um descontão à vista de 10%. 10% é um ótimo desconto, é dinheiro no bolso. Você economiza e guarda pra fazer ou comprar o que tiver afim, como um look novo, decorar a casa ou aquela tripe. Então bora aproveitar o descontão de 10% à vista do IPTU e guardar pro que te faz mais feliz. Tem economia? Sobra a grana pra folia. Mas ó, é só até 28 de fevereiro. Partiu? Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Giro de Notícias A Fundação Uberlandense do Turismo e Esporte Lazer, a Futel, inicia hoje melhorias na Arena Parque, localizada no Parque do Sabiá, próximo à portaria do bairro Santa Mônica. Os serviços realizados nas quatro quadras de areia, utilizadas para a prática gratuita de vôlei de praia, futebol e peteca, incluem drenagem e troca da atual areia por outra semelhante à que foi colocada na Arena Beach Tennis. Mais clara e própria para a prática de atividades físicas. Com área total de 2.011 metros quadrados, a Arena Parque pode ser utilizada gratuitamente pela população, sem a necessidade de agendamento de segunda a sexta-feira. Para utilizar o espaço aos sábados, domingos e feriados, é preciso fazer agendamento pelo WhatsApp 34997894420, 997894420, ou pelo telefone 3432120614, 32120614, sempre às quintas-feiras, das nove da manhã às três da tarde. Com o objetivo de conscientizar os foliões durante as festividades do Carnaval, a Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria de Prevenção às Drogas, Defesa Social e Defesa Civil, realizará neste fim de semana a Blitz Educativa. Com o tema Carnaval Seguro, álcool e direção não se brindam, a ação vai se concentrar nas estradas que dão acesso às represas do município, e serão repassadas orientações sobre direção segura e cuidados para se prevenir, para prevenir afogamentos. Portanto, lembre-se, Carnaval bom é Carnaval seguro e consciente. Garantir a saúde da população é um dos principais objetivos das ações da equipe da Vigilância Sanitária, a Visa. Com o intuito de continuar oferecendo essa segurança, a Visa programou uma série de capacitações voltadas, que ocorrerão ao longo do ano. As palestras têm foco em atualizar as informações e reduzir riscos sanitários associados aos procedimentos. Dando início à capacitação continuada, já estão abertas as inscrições para a palestra de fevereiro, que acontece no próximo dia 24. O tema deste mês são os códigos estadual e municipal de saúde. As inscrições podem ser feitas de forma online e a palestra ocorre presencialmente. Lembrando que a maioria dos temas é direcionado ao setor de alimentos, mas há também outros assuntos que serão mais gerais, permitindo a participação de mais pessoas. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Vanessa Gianotti, tradução em libras Amanda Valentim, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.